Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das 18 horas e 30 minutos até as 19. É um programa de utilidade pública, porque aqui a gente trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família. A gente trata da seguinte maneira, responde perguntas, responde, esclarece dúvidas de vocês a respeito de qualquer um desses temas. E a coisa funciona da seguinte maneira, você manda as perguntas para cá e tem sempre um advogado, um especialista na área que vai responder sobre a questão de vocês. E os endereços para perguntas são esses que estão aí na tela. ConsumidoremPauta.com.br, que é o nosso e-mail. O nosso telefone, que é o 3230 1530. O nosso WhatsApp é 984516352. E você pode mandar perguntas também através da nossa página no Facebook. ConsumidoremPauta. Está bem? Então, podem mandar perguntas para cá. Está bem que as perguntas chegam em bom número e a gente, às vezes, tem dificuldade de apresentar todas as perguntas aqui, mas vocês sabem como é. Quando não dá num dia, fica para a semana que vem. Está certo? Estamos combinados, então. Vamos fazer o programa juntos. E eu hoje tenho o prazer de receber aqui pela primeira vez no programa para tratar de direito de família a doutora Yasmini Caron Alves. Boa noite, doutora. Boa noite. É um prazer, Machado. Eu também sou. Tu é telespectadora. Eu mesmo? Que coisa boa. Assisto o programa. Gosto muito. Isso me dá mais responsabilidade ainda, doutora. Estou falando aqui, sabendo que tem advogados que assistem o programa, mas ainda bem a gente tem uma boa audiência, realmente, desde a primeira vez que o programa esteve no ar, a gente tem uma audiência muito boa. Os telespectadores são fiéis mesmo. E a senhora já tem uma experiência também de televisão, porque faz o programa lá na Ubra de vez em quando. Sim, a gente participa também no programa lá do Direito, nosso Direito em Pauta lá. Direito em Pauta. Com o professor Paulo Regis. Ah, que coisa boa. Então, não tem problema nenhum. Eu quero agradecer aqui a doutora Yasmini, fez a gentileza de me trazer um convite aqui, um programa do 16º Congresso Nacional de Direito e de Sistemas Jurídicos Contemporâneos. de 26 a 28 de outubro de 2017. Mas eu vou deixar que a senhora explique, então, doutora, o que realmente é esse congresso, quem participa. Olha, esse é um congresso comemorativo dos 25 anos de Direito da Ubra Campus Gravataí. E nessa vez, todos os professores do curso da Ubra Gravataí vão ser os palestrantes. A gente mudou um pouco a sistemática de trazer convidados e essa vez colocou os professores da casa com as suas temáticas próprias. Então, a gente tem Direito da Família, Previdenciário, Reforma Trabalhista, questões de hermenêutica jurídicas, sucessões. Então, todos os temas contemporâneos estão sendo abordados nesse nosso congresso, 16º Congresso de Direito da Ubra Gravataí. E vai ser do dia 26 ao dia 28 de outubro, aberto a todos. É aberto ao público. É aberto ao público. As inscrições já estão abertas também no site. Pelo próprio telefone da Ubra Gravataí. Esse aqui, 341-67-67-67-67. Isso mesmo. Entra em contato lá com a gente. Fiquem à vontade de participar. Que bom. Muito obrigado pelo convite, doutora. Bom, como a senhora conhece bem Direito, saiba que daqui a pouco, se eu fizer poucas perguntas, eu acabo sendo... Entro aqui no Direito do Consumidor, aqui o pessoal vai lá no Procon reclamar de mim. Então, vamos lá para as perguntas que são bastantes. A primeira é da telespectadora Sirlei. Ela mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ela disse que é o seguinte, minha mãe faleceu faz 20 anos e tem um sobrinho que está morando na casa dela. Faz mais ou menos 10 anos. E não quer sair por entender que já tem direito por morar lá faz muito tempo. Somos cinco irmãos vivos e só eu quero que ele saia da casa. Não tenho como saber se ele já colocou o terreno no nome dele, pois não sei onde está a escritura. E a dona Sirlei quer saber o que ela pode fazer, doutora. Bom, Sirlei, a questão é bem prática. Primeiro, tu te opõe à presença dele na casa da tua mãe. Vamos verificar por partes. Olha só, eu posso não ter a posse da escritura, mas eu posso ir no registro de imóveis, onde está matriculado o imóvel, na região aqui em Porto Alegre, e tirar uma matrícula atualizada. Aí tu vai solucionar o problema. Ali está em nome da sua mãe ou ele já conseguiu passar para o nome dele. É meio difícil ele conseguir passar direto para o nome dele. Ele teria que fazer uma ação de uso capião, só que hoje a ação de uso capião, ela pode ser judicial ou ela pode ser extrajudicial. Ele já tem bastante tempo e a gente tem que cuidar disso. A senhora me relata aí que são dez anos, né? Dez anos num imóvel urbano, dependendo do tamanho, ele pode ser sim uso capido. Mas todos têm que concordar. A senhora vai estar se opondo, então eu já não tenho a posse pacífica da área. Então seria um empecilho para ele conseguir registrar, por meio da uso capião, esse terreno, esse imóvel no nome dele. Além disso, tem que ver se esse sobrinho que está ocupando o imóvel, não tem outros imóveis na comarca de Porto Alegre, que também é um empecilho para ele adquirir por uso capião esse imóvel. Se os seus irmãos não querem ir atrás, não tem problema. Vá, senhora, se oponha. Peça a reintegração da área, do imóvel da sua mãe, não tem problema nenhum. Acredito que a dona Cerley, que é a parte dela, o quinhão dela no imóvel, ela tem que buscar a abração de inventário, faça uma notificação extrajudicial para que ele saia da residência. Tá certo. A dona Nara mora na cidade de Cachoeirinha e ela diz o seguinte, tenho 50 anos e faz 5 anos que tenho um relacionamento com um homem de 70 anos. Não oficializamos nossa união, mas vivemos juntos. Ele é viúvo, tem dois filhos já casados e eu gostaria de saber se tenho direito aos bens dele. Esse é um grande problema. União estável, se ela iniciou antes dos 70 anos dele, a gente tem algumas soluções, tanto para a dissolução, quanto para uma eventual sucessão em caso de falecimento desse companheiro. Vamos por partes, então, dona Nara, né? Dona Nara. Se vocês adquiriram algum bem de forma onerosa, em conjunto, com certeza a senhora pode partilhar, seja numa eventual dissolução, seja por meios da sucessão. Vamos imaginar que essa convivência, ela pudesse ser melhor materializada. Como é que a gente poderia fazer isso, dona Nara? A senhora e o seu companheiro poderiam oficializar isso por escritura pública de união estável e fazendo com data retroativa, inclusive, aos 70 anos dele, para poder optar por um regime de bens que favorecesse a ambos, como o regime da comunhão parcial ou ainda o regime da comunhão universal. Porque com os 70 anos, o seu companheiro, ele obrigatoriamente só pode escolher o regime da separação total. E aí a senhora não teria direito a nada, nem na dissolução, nem em eventual sucessão do seu companheiro. Então, a questão é, por que não fazer uma escritura pública de união estável? Já estão tanto tempo juntos, né? É voluntário, de comum acordo. Ah, mas tem os filhos dele que não querem. Mas eles têm que se meter na união estável dos pais? Não precisa necessariamente. Não necessariamente. Até podem, mas não devem. Não devem. E outra questão super importante, se não for de comum acordo fazer a escritura pública de união estável, o seu companheiro poderia, por exemplo, testar para a senhora e vice-versa. O testamento é uma coisa muito pouco utilizada pela sociedade brasileira, pelo menos por uma grande parte e é um instrumento super bom, garante em uma eventual sucessão, que ela não seja, né? Fique na mão, como a gente vai dizer assim, né? Ah, e previne uma série de problemas. Uma série de problemas, de entrar na justiça, de ter que enfrentar os filhos do companheiro, discutir se foi oneroso ou não oneroso, onerosa aquela aquisição da propriedade ou de um carro, né? É muito ruim. Um relacionamento voluntário, espontâneo e consolidado como o seu, acho que vocês poderiam fazer uma escritura pública de união estável e, se não for essa ideia, pelo menos um testamento para beneficiar ambos, né? A pergunta seguinte é da dona Giovanna, ela mora aqui em Porto Alegre também. Ela diz o seguinte, minha mãe está com um companheiro e minha preocupação é a seguinte, ela tem alguns bens e se por acaso ele larga dela, tem direito a eles, ela tem uma herança para receber e se isso acontecer enquanto ela estiver com ele, o companheiro terá direito sobre essa herança? Bom, Giovanna, a gente tem que pensar, primeiro, tem que haver o reconhecimento dessa união estável entre a tua mãe e esse atual companheiro. Em caso de reconhecimento, vai eviger o regime da comunhão parcial de bens. Então, aqueles bens que eles adquiriram onerosamente ali na constância dessa relação, vai depender da data, né? Eles vão ter que partilhar, realmente isso se partilha. Mas, eventual herança que a tua mãe venha receber, Giovanna, essa vai fazer parte do patrimônio particular dela, não vai ser passível de partilha com o novo companheiro dela, em hipótese alguma, mesmo sob o regime da comunhão parcial de bens. Então, ela pode ficar tranquila, né? Ela pode ficar tranquila, né? E eu não vejo porquê. A única questão é assim, ó. Ela pode... Inclusive, eles podem ter comprado, adquirido depois dessa constância, né? Algum bem. E... Só que só a mãe da Giovanna, né? Que trouxe um dinheiro anterior de um outro bem particular dela, aí esse é o direito de subrogação, ela não vai... Ele não vai partilhar com o novo companheiro. Então, tá aí, dona Giovanna. Bem explicadinho para a senhora, tá? Senhor Luiz Carlos, olha, essa pergunta aqui é bem interessante. Hoje, quando eu estava olhando aqui, eu, pelo menos, achei. É que eu sempre explico para as pessoas que eu sou jornalista, não sou advogado. Então, eu fico olhando as perguntas e acho umas interessantes. As nossas perguntas são muito recorrentes aqui. O Luiz Carlos mora em Osório. Faz um ano que estou divorciado. Como, desde que eu era casado, assumi a casa e o cuidado dos dois filhos, fiquei com a guarda deles. Minha ex-mulher, que faleceu, era muito rica e acertamos que me pagaria uma pensão além do dinheiro que ela repassava para as crianças. Sei que meus filhos terão direito à herança deixada por ela, mas como fica a pensão que eu recebia? É o que o Luiz Carlos quer saber. Realmente, essa pergunta do senhor Luiz Carlos é muito interessante e, embora nos pareça um tanto expura e peculiar essa situação, na verdade, não é. A gente enfrenta muito, na casa de dissolução, de união estável e divórcio, no caso de matrimônio, que o pai das crianças acabe ficando com ela, por incrível que pareça. Mesmo numa situação bem mais estranha como essa, que a esposa tinha todas as condições financeiras, por assim dizer. A grande questão aqui é que a herança dos filhos está super bem resguardada, mas a pensão que a falecida tinha deixado em favor do seu Luiz Carlos, ela configura uma obrigação personalíssima da falecida. E com o óbito da ex-esposa, também a obrigação desaparece. Infelizmente, em relação à pensão para o seu Luiz Carlos, é situação morta também. Então tá, Luiz Carlos, infelizmente é a resposta, né. Se tiver mais alguma dúvida, Luiz Carlos, por favor, esclareça mais. O lado interessante, né, Machado, é que conforme o divórcio, eles devem ter partilhado já os bens. Pois é. E se não fizeram a partilha desses bens, ainda, agora, na medida que vão entrar com a ação de inventário da falecida, ele vai participar junto ali, né. Pois é. Porque faz só um ano, né, o divórcio também. A dona Maria mora na cidade de Esteio. E ela conta que meu falecido marido teve dois filhos de um casamento anterior e mais três com ela mesma. Todo o patrimônio da família foi adquirido por ele antes do nosso casamento, que era em comunhão parcial de bens. Quero saber como será dividida a herança. Pois é. Vamos entrar todos os filhos aí, né. Vamos partilhar entre os cinco filhos aí essa herança, né. A dona Maria, como não teve nenhuma, no regime da comunhão parcial de bens, não teve patrimônio comum com o falecido, né. Ela não vai participar como uma sucessora, como uma herdeira. Só, não, só eles, só os filhos mesmo que vão ter direito ao quinhão hereditário. E não vai ter diferença se os filhos são dela só, né, ou vão concorrer. Vai ser dividido igualmente ali, não tem problema. Essa pessoa aqui, ela pede para não ser identificada. É uma pessoa que mora na cidade de Guaíba e vocês vão entender que a pessoa não quer dar o nome, embora a gente tenha o nome guardado aqui. É uma pessoa anônima. Meu marido está preso por assalto e assassinato. Ele pagava o INSS por causa de nossos filhos e para dar um pouco de segurança para mim. Gostaria de saber se o auxílio reclusão é pago proporcionalmente ao número de dependentes ou é fixo? Nossa amiga de Guaíba, né, ela tem, ela já pegou a lei nova. Em 2015, né, nós tivemos a lei 13.135 e uma série de novos requisitos para o auxílio reclusão foram criados. Primeira questão a gente tem que enfrentar é que ele, além de estar inscrito regularmente no INSS como empregado, como facultativo, avulso, não importa a modalidade, tenha contribuído pelo menos por 18 meses. E o teto para o auxílio reclusão hoje, né, no ano de 2017, está em 1.292,43. Então, se no momento que ele foi preso, foi recluso, ele recebia, além disso, contribuía acima disso, já obsta a percepção do benefício, infelizmente, do auxílio reclusão. Mas ela tem uma outra questão aí, né. Vamos imaginar que não atingisse esse teto, ótimo, já fechou um dos requisitos. E se não tiver bem os 18 meses? Bom, a gente tem na jurisprudência que há a possibilidade, mesmo que não atingido os 18 meses, né, de vir a receber, só que em parcelinhas reduzidas, até quatro benefícios. Outra questão que ela nos coloca diz respeito à quantidade de filhos, né, se vai ser proporcional ao número de filhos ou se é um valor fixo. É um valor fixo dividido pelo número de dependentes. Muita gente fala assim, ah, ninguém pode receber menos que um salário mínimo, né. O salário mínimo é o básico, mas ele vai ser dividido entre o número de filhos. E aí pode ser, sim, que cada um dos beneficiários, né, vamos imaginar se tem três filhos, né, cada um dos beneficiários vai, com certeza, receber menos, né. Porque 1.292 dividido por três, né, realmente cada um vai ter um pequeno, né, uma pequena diferença. É super importante a gente deixar claro que o auxílio reclusão, então, é só para o pessoal que realmente tem baixa renda. Então, não é... Assim, a família tem que comprovar uma baixa renda, né. Tem que comprovar a baixa renda e tem esse teto aí, né, em relação ao INSS. E eles teriam que ficar bem alertas no momento do requerimento. Até 90 dias, né, se o requerimento vier até 90 dias, for encaminhado ao INSS, em até 90 dias, eles recebem desde a data da reclusão. Se o requerimento vier ao INSS, posteriormente aos 90 dias, é só da data do requerimento em diante. E aí a gente tem uma média de, se os filhos, por exemplo, forem menores, né, receber até 21 anos, no máximo por três anos. É. São várias situações aí que agravam todo, né. É um conjunto de problemas num só. E provar casamento, união estável, né. Todas essas questões aí. A dona Clarice mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que vive em união estável com um companheiro faz sete anos. Agora decidimos casar oficialmente e eu desejo conservar meu sobrenome de solteira. Mas meu companheiro quer que eu use o sobrenome dele. Como é que a gente resolve essa situação, doutora? Pois é, né. A dona Clarice, ela tem um problema, mas é um problema pessoal, não é um problema jurídico. Dona Clarice, só resolvendo pela conversa. Nada obriga, né. Nada obriga que ela adote, né, o sobrenome do marido. Ao contrário, também poderia acontecer, porque a lei hoje permite, né, do registro público, que o marido também viesse adotar o nome dela, mas ninguém pode obrigar o outro a adotar o seu sobrenome. Tá certo. O marido não pode dizer para ela, eu quero que tu use o meu sobrenome. Não pode, não pode. Ele tem que entender, né. Já estão tanto tempo, né, sete anos, né. Sete anos juntos. Por que, né, essa questão? Olha, eu acho que nesse caso aí, de duas pessoas que se gostam, que querem casar, o negócio é uma boa conversa, né. O sobrenome não vai mudar absolutamente nada. Exatamente. A história deles, né. É, com certeza. Sejam bem felizes vocês dois aí, tá bem, dona Clarice? A dona Virginia mora em Pelotas. Ela disse que ficou viúva, muito nova, e depois de cinco anos, ela decidiu casar novamente. De meu novo casamento, tenho dois filhos. Acontece que, quando me casei pela segunda vez, ainda não tinha feito a abertura do inventário dos bens deixados por meu primeiro marido. Agora, fui informada que meu segundo casamento pode ser anulado em virtude disso aí. Isso é verdade, doutora Irasmine? Olha, eu não sei quem passou a informação para a dona Virginia, mas fique super calmo, porque o seu casamento não pode ser anulado só pela falta de abertura de um inventário. Quando a senhora casou já sendo viúva, se tivesse ou não abertura do inventário, se tivesse concluído ou não o inventário, em nada importava, porque é uma relação de direito patrimonial a abertura de um inventário, é uma sucessão. E a senhora foi formar uma nova família, não pode ser anulado. A senhora sendo viúva, a única diferença que vai ter, teria, na verdade, no passado, é que os bens do seu marido já teriam sido transmitidos, do seu primeiro marido teriam sido transmitidos para a senhora, e esses bens particulares, de novo, fazem parte só do seu patrimônio, não se comunicando com o novo casamento, vírgula. A não ser que a senhora tenha escolhido o regime da comunhão universal de bens. Pode. Poder escolher, pode, mas não é mais o usual. O usual regime da comunhão parcial, outras pessoas mais precavidas não querem ligação patrimonial nenhuma, escolhem os aquestros, escolhem a separação total de bens. Mas vamos pensar que a dona Virginia se casou novamente pelo regime da comunhão parcial de bens. Os bens do primeiro marido falecido não fazem parte do patrimônio comum desse segundo casamento, são só dela. Doutora Yasmina, eu vou lhe pedir, então, agora, eu vou lhe dar, assim, um minuto para a senhora responder a última pergunta. É para ser bem fácil. Acho eu que é bem fácil. Quem sou eu para dizer que isso é fácil ou difícil? Vivo em União Estável, o Voltero, aqui de Porto Alegre, e todos os bens que possuímos foram adquiridos por nós dois. Agora, estamos nos separando e eu gostaria de saber como será feita a divisão desses bens. Bem simples, Voltero. Os bens adquiridos na constância da União Estável, de forma onerosa, serão partilhados igualmente entre as partes. Caso vocês não tenham filhos ou nenhum dos dois esteja incapaz, podem optar, inclusive, pela dissolução da União Estável, de forma extrajudicial, e podem até combinar, eu quero tal bem, tu fica com o outro bem, né? Podem modificar um pouquinho a situação, um pode abrir mão de todo patrimônio, se assim quiser, né? Então, é bem simples. Indenizações, uma composição super amigável. Não tendo filhos nem incapazes, dá para fazer até extrajudicial, Voltero. Que bom. Então está. Acho que não tivemos muita dificuldade, né, doutora? Não, super tranquilo. Que bom. Então, em vista disso, deixo aqui o convite. Sempre que a senhora quiser, apareça aqui. Eu vou ter o prazer de convidá-la novamente. E espero que a senhora aceite, porque foi realmente muito importante a sua participação aqui no programa. Muito obrigado. Lembrando a vocês que amanhã, sexta-feira, eu estarei aqui às seis e meia da tarde para tratar de direito previdenciário. E comigo estará o doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado.